Fala galera, continuando aqui com a nossa aula de design, vamos criar agora a imagem de plano de fundo do site, que é a câmera em fade no preto e o nome do fotógrafo, no caso Hayouf, que é o nome do dono do site. Vamos dar dois cliques aqui na ferramenta de quadrado, aí ele vai criar um quadrado do tamanho da página, e eu pinto ele de preto, e ele vai, aí posso pegar a mesma câmera que eu usei para fazer esse botão aqui, vamos agripar, ali, Ctrl C e Ctrl V, eu vou ter uma cópia da câmera lá. Deixo ela nesse tamanho aqui, mais ou menos, que ela fique um tanto quanto cortada para fora do quadrado, joga ela para trás, Shift Page Down, jogo o quadrado atrás dela, no caso, na verdade tem dois quadrados ali, que era o que eu tinha antes, já que estava delimitando. Agora, na segunda seleção, eu consigo jogar o quadrado preto, beleza? Agora eu venho e aplico uma transparência nela, pego a ferramenta de transparência aqui, coloco uma transparência uniforme de 70, vamos ver como é que fica? Ah, é mais ou menos isso. E eu vou digitar o nome do fotógrafo aqui, Rei Wolf, vamos colocar na fonte que a gente já usou ali, a Zenin, só para ficar padrão, não é? Deixar ela maior, e deixar ela branca, certo? Opa, acionou o objeto errado. Agora, se a gente for ver lá no arquivo, pronto, ele tem uma certa profundidade na fonte, um efeito legal de profundidade. Na verdade, esse efeito aqui foi um pequeno recurso técnico que eu fiz, que foi distorcer a fonte colocada em recipiente. Então, vamos deixar ela mais ou menos na posição que ela tem que ficar aqui, ó, cortando os dois cantinhos. Aí, eu trabalho, vamos tirar esse quadrado, sempre a gente menos, daqui, e depois a gente coloca ele de volta. Eu vou colocar em recipiente, no caso, o Power Clip aqui, ó. Faço um Power Clip e coloco... Opa, deu um errinho aqui. Pego o nome. Vem aqui, e coloco o Power Clip no quadrado grande. Olha lá, ele inseriu. Aí, ele não é desse tamanho total. Ele é um pouco menor. Como eu criei ele do tamanho grande, é nessa hora que eu faço com que ele fique, faça o efeito de profundidade na... no nome. Eu vou diminuir ele para o 900 por 500, que é o tamanho da área de conteúdo do site. Olha só, vamos digitar aqui, né, que é mais... mais prático. 900 e 500. P, para ele centralizar na página, na verdade não é centralizado, ele é um pouco abaixo, porque tem mais aquele filme lá em cima. Você pode ver que aquele efeito de profundidade que a gente estava procurando, fazendo na fonte, ele fez automático com a hora que eu distorcia a fonte, porque ela está em recipiente, certo? Só que agora, na hora de inserir a câmera, tem uma outra coisa que eu tenho que fazer. Porque se vocês forem ver, a câmera está em cima do nome. Porque o nome está em recipiente do quadrado do fundo e a câmera está em cima de todos os objetos. Eu vou... é... colocar em recipiente a câmera, e depois editar esse recipiente e colocar o nome em frente, quer ver? Vamos lá. Opa! Coloca em recipiente aqui, beleza, agora... editar conteúdo, certo? Aqui ele não aparece, porque é branco, mas ó, se eu selecionar assim, ele vai selecionar o nome junto. Mas não precisa nem ouvir um tal nome, é só dar um shift page, dar para ele e para trás. Tanto que agora o nome apareceu aqui, ó, bem em cima da câmera, certo? Concluir a edição desse nível, e tá aí. Ah, mas ele ficou muito forte, não tá aparecendo direito o e-mail aqui. Por quê? Porque a gente não aplicou o efeito de fade no nome. É, ele também tem um efeito. Aqui coloca um efeito uniforme. Nesse eu vou deixar 50, para ele ficar um pouco mais forte do que a câmera. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Beleza? Bom, então, por enquanto é isso. A gente continua na próxima aula, fazendo os próximos objetos. Beleza? Até! E aí E aí E aí Obrigado.